24 de junho de 2020, dia de São João, tá aqui o Matheus, já fez algumas atividades, agora vai entrar. Opa, tudo bom? Tem que usar máscara, viu? O Matheus dando bronca porque passou uma amiga aqui sem máscara, é assim mesmo. Vamos lá, vamos lá. Entrar. Tá bom. Já já esse moço vai andar sem muleta, gente. É, até fazer uma revisão, não levei ainda porque ele tá gripado, mas na próxima semana vou, tá com medo de ir atrás já essa revisão. Com medo de entrar no hospital, mas a gente tem que ir mesmo, pra ele ir pra frente. Porque tudo que a gente quer fazer, só se o médico autorizar, só se o médico autorizar. Então vamos logo pra esse médico autorizar o rapaz aqui a fazer o que precisa pra progredir, né? É isso aí.